O Bolsonaro, para se eleger, ele vai precisar virar um voto ou outro, né? Porque se a gente imaginar que os votos que hoje são de Tebet, de Ciro, se dividam ao meio, e vão lá metade para Bolsonaro, metade para Lula, sei lá, ele vai precisar virar alguns votos, vai precisar transformar votos de Lula em votos dele. Ou dá para confiar só nessa desmobilização no Nordeste? Gente, todo mundo vai ter que solavancar um lado e outro. São cinco pontos percentuais, o Lula não pode perder voto, tem que conquistar mais. O Bolsonaro precisa conquistar mais votos, porque não existe virada. Com cinco pontos percentuais, eu acho que não caracteriza virada no sentido clássico do termo. Então, todo mundo vai ter aí que solavancar, não tem vida mole para ninguém, ninguém está com a vida ganha, ninguém está com a vida encaminhada. E quando você falou, são muitos Cs, é porque o seguinte, é isso, condicionante, nós estamos no dia seguinte de uma eleição em que houve surpresa, em que houve não captação de movimentos ou interpretação incorreta dos movimentos captados, enfim, houve resultados que eram indesperados. Portanto, está todo mundo ainda tentando entender o que aconteceu aqui e ali. Se, em eleições que são mais previsíveis, a gente precisa traduzir, explicar, compreender por que foi para cá ou para lá, imagine nessa. Então, o que tem, o que mais tem é condicionante. E eu acho que a majestade, presidindo todas essas condicionantes, estão. Qual será a opção de comportamento, de conduta, chamemos como quiser, estratégia, tática, sei lá o quê, dos dois candidatos? Que caminho vão tomar? Eu não queria estar na pele de um estrategista dessas campanhas, porque é o seguinte, não é? Você pode estar assinando a sua sentença de vida ou de morte política, eleitoral, político-eleitoral, né? Ao optar por um caminho, porque é tudo muito na beirinha, é muito tudo do fio da navalha, não é não? É muita ponta de diferença, é. Não, não é.